e eu posso falar para vocês rapidamente alguns cartões que eu vou lembrar de cabeça vou falar o que é melhor só para você entender eu vou pegar os piores que já é melhor que o Nubank eu vou pegar o pior tá um dos piores cartões em pontuação que já é um pouco melhor que o Nubank então vamos lá como vocês sabem o Nubank ele lançou um tempo atrás junto com a Anitta Anitta virou sócia de praticamente do Nubank né e o Nubank ele lançou um cartão Black no dia do evento né E vocês sabem também que o Nubank ao lançar o cartão Black deles esse cartão chamado Nubank Mastercard Black Ultra Violeta esse cartão ele veio como metal né então ele é o primeiro cartão de metal da Mastercard Black no Brasil né então nós temos aí o primeiro cartão Mastercard Black do Nubank que foi lançado pela fintech e ele é feito de metal né exatamente como por exemplo esse cartão da Apple né daí por né aí ó de metal também tá vendo cartão de metal da Apple do do BRB do Bradesco Banco Brasil do Bank of America entre outros mais né mas como nós sabemos o Nubank ele lançou esse cartão Black feito de metal e naquele momento do evento do Nubank as pessoas é viram assim que viria coisa boa e aí houve todas as cogitações eu inclusive chutei um palpite falei sim olha o Nubank para ele ganhar alguma posição somente se ele viesse com benefícios que o mercado não tenha e a única coisa que o Nubank fez diferente que o mercado não tem foi que o uso do cartão Black deles é diferente do do Gold do Platinum Black do Nubank se você usar ele você ganha o dinheiro que você ganha de cashback 1% ele vira 200% de CDI se o dinheiro ficar parado na conta do Nubank né então se o dinheiro ele ficar parado rendendo no Nubank ele rende 200 por cento do CDI essa é a maior novidade do cartão do Nubank Oi e aí foi aquela festa né da presidente do bem que a Cristina Junqueira os outros se ouro bem que apresentaram Anitta como uma conselheira do Nubank esperava que houve houver houvesse aquela explosão tal e até hoje a gente vê uma eu conheço lógico membro do canal inclusive o Bruno Cesar reite tem o Black do Nubank jogado nas gavetas segundo ele fechado lacrado com cadeado sete chaves ninguém coloca a mão nesse cartão mas eu peguei na mão cartão bem que achei bonito assim esse Black dele nós podemos dizer que tem um luxo por trás do cartão ser metal e bonito né mas teoricamente ele não entra sequer entre os 50 melhores cartões do Brasil só para vocês saberem ele não aparece nem entre os 50 melhores cartões do Brasil isso devido ao processo que o Nubank fez né de ter um cartão Black que não tenha muito engajamento perante ao que o mercado tem referente a esse cartão e o que que nós temos nesse cartão do Nubank ultravioleta que foi lançado né lançar o cartão você pode se cadastrar e pedir o cartão e aguardar o convite ele tá em fila de espera né o cartão do Nubank ultravioleta você observa que ele tem ali anuidade é 12 parcelas de 49 reais no cartão Black ele isenta no idade do cartão se você gastar 5 mil por mês né ou se você investir 150 mil reais na plataforma de investimento do Nubank no investe ou no próprio Nubank né antiga e investe e o Nubank tem o spread de quatro por cento inclusive para o Black né o dólar praticado é o turismo um dos mais caros e utiliza ainda o o spread de quatro né e tirando esse isso que acabei de falar a cada um todas as compras que você fizer ganhar um por cento de cashback ele transforma em 200 por cento CDI se você manter o dinheiro aplicado com o Nubank você faz o que você quiser com o dinheiro que você ganhou do cashback tá e tirando isso o que mais ele traz benefícios os benefícios que o Mastercard Black tem de todos os outros Blacks também só que tem um problema esse Black do Nubank não tem adicional isso é um problema porque Leandro porque se você não tiver um adicional imagina por exemplo Bruno Cesar Height ele tem a namorada do Bruno Cesar Height né ele vamos imaginar que o Bruno tivesse apenas esse cartão e ele quer usar uma sala VIP o Nubank ele tem lounge aqui o Nubank tem lounge aqui você pode cadastrar o Black do Nubank da Mastercard Airport você pode cadastrar só que você vai encontrar o que zero acesso significa que se eu for usar o Black do Nubank no lounge aqui eu vou pagar 32 dólares por acesso por acesso enquanto esse cartão Black é ilimitado de graça sem anuidade esse ele cobra 32 dólares por acesso no Mastercard Airport tá sala VIP lounge aqui se eu quiser levar eu por exemplo vamos por que o Bruno vai comprar com a esposa é vai os dois da Mastercard Black ele quiser entrar com esse cartão Black do Nubank ele pode só que se ele colocar a esposa dele para dentro da sala VIP da Mastercard Black ela vai pagar 130 reais por entrada então ele pode levar três convidados cada convidado pagar 130 da Mastercard Black ou ou seja por ele não ter adicional acaba sendo um problema grave ter apenas esse cartão e se o o Cesar Haidt não pagar anuidade do cartão ele terá que fazer investimento de 150 mil para isentar anuidade e se ele não investir e não gastar os 5 mil ele vai pagar 49 de anuidade quase 500 reais por ano para ter um Black que praticamente não te dá acesso a nenhuma sala VIP a não ser a Mastercard Black somente para o titular ou três convidados pagando 130 reais então o custo-benefício desse cartão perante aos demais cartões que nós temos em Finite Black a Maxi Elo é horrível porque esse cartão ele só não chega a ser uma bomba a perante aos demais cartões porque ele tem um porcento de cashback que transforma 200 se pegar um de coval por exemplo aquele uma bomba relógio né o de coval não tem nada nada a não acontecer o que a Mastercard Black te dá de benefício né então e as pessoas que entendem de cartão de crédito conhece um pouco de benefícios não consegue pegar o Black do Nubank como um cartão bom eu posso falar para vocês rapidamente alguns cartões que eu vou lembra de cabeça vou falar o que é melhor só para você entender eu vou pegar os piores que já é melhor que o Nubank eu vou pegar o pior tá um dos piores cartões em pontuação que já é um pouco melhor que o Nubank Uniclass Visa Infinite Mastercard Black 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 Varejo do Itaú e Mastercard Black do Nubank do Itaú para o IT Latam Pão de Açúcar Infinity Banrisul Infinity Banrisul Black BRB Black BRB Infinity Ducks Stock Car é aquele novo que lançou agora do de vôlei e aí você vai para o Santander todos os Blacks Infinity são melhores você pega o Bradesco todos Blacks Infinity são melhores você pega a caixa todos são melhores ou seja só isso você pegar banco tem banco tem 10 cartão os 10 são melhores tudo bem né o Black em si quando Black em si tá então a pontuação do cartão ele transforma em pontos que vira mais dinheiro cashback né aí você pega os cartões com um cashback que é igual do Nubank aí pega o Inter que é ilimitado no lounge aqui não tem anuidade nenhuma você pega o XP vizem fim de Dragon Pass e limitar é sem acesso é acesso grátis ao Dragon Pass não paga anuidade e eu quando o Nubank lançou eu fiz uma crítica e falei olha se vocês não lançarem algum benefício que atrai o cliente a querer esse cartão vou lançar um cartão de metal apenas para guardar em gaveta e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti